Vem cá, quer aprender como estudar matemática financeira de uma forma rápida e simples para o concurso do Banco do Brasil? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa aula onde você vai aprender como estudar matemática financeira para o concurso do Banco do Brasil. Mas Marcão, isso é possível? Marcão, mas isso é possível? Família, é totalmente possível, tá? Totalmente possível. Desde que você tenha acesso à tríade do método MPP, desde que você tenha acesso a nossa metodologia de ensino, que vem aprovando milhares e milhares de alunos aí pelo nosso Brasil. E para mostrar para você que o método funciona e que realmente estamos aprovando, que a galera realmente está conseguindo chegar lá, lá no topo da montanha, olha esse depoimento da Morgana, da nossa aluna Morgana, que até participou do nosso podcast, né? E ela ficou em primeiro lugar. Olha que relato bacana. E eu já estou mentalizando isso aqui para você. Muito em breve eu estarei lendo aqui o seu depoimento. Então se liga na parada. Eu sempre odiei matemática, mas após o método MPP, passei em primeiro lugar. Então o método, ele é realmente diferenciado. Ele passa, né? Ele faz, ele tem um efeito, melhor dizendo assim, reverso. As pessoas odeiam e passam a amar a matemática, né? Dá aquela sensação nas aulas ali, através do método, né? Dá aquela sensação Netflix. Você não quer parar de estudar. E daqui a pouco, né? Durante essa aula aqui, eu vou falar do nosso curso para você ver que realmente nós temos as ferramentas necessárias para você ser aprovado nesse concurso tão difícil e tão concorrido. Legal? Agora, família, uma pergunta, né? Que você deve estar aí querendo, né? A pergunta que não quer calar, né? Que você está doido para fazer para o tio Marcão. Tio Marcos, o que é a tríade do método MPP? Por que parada é essa aí? Família, está aqui, já está tudo aqui no material. Por isso que é importante você baixar o material. Baixe o material da nossa aula. O que é a tríade, Marcão, do método MPP? Passa a visão aí para a gente. A tríade do método MPP já está tudo no material. São três simples técnicas que regem o nosso método, né? A nossa metodologia de ensino. E tem ensino como sair do zero e gabaritar essas matérias no bebê em apenas nove semanas. Mesmo que você não tenha base ou bloqueio nelas. Então aí, família, eu quero passar a seguinte mensagem, né, para vocês. O método é para todos, legal? A gente começa ali no absoluto zero. Vai com um sapatinho ali com você até chegar no nível mais avançado, que é o dia da prova. Legal? A gente te prepara realmente para a prova. O método realmente funciona. Por que que ele funciona? Por causa das três técnicas. Olha aqui, eu vou falar cada uma, né, vou falar uma a uma aqui para você, para você entender, né, por que que o método funciona, né? O que que cada uma, né, você vai aprender no nosso curso. Para que que serve cada técnica dessa no nosso curso. Vamos lá. A primeira técnica, se liga, primeira técnica é o método 250, ou método das marcações. Para que que serve a primeira técnica, sem enrolação. Com a primeira técnica, você vai aprender a interpretar. Então, a primeira coisa que você aprende no nosso curso, de uma forma muito tranquila, né, suave ali, bem leve, bem tranquila, é interpretar. Então, a primeira coisa que você vai aprender é interpretar. E interpretando a questão corretamente, você já tem ali metade do exercício. Por isso que o nome é método dos 50, ó, metade. Então, a primeira coisa, interpretar. Qual é o próximo passo? Qual é a próxima etapa? Aprender a resolver as questões. Aí entra a segunda técnica. A técnica R. O que que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. É um ciclo, né, de aprendizagem. Infelizmente, o aluno, ele quebra, né, ele pula as etapas. Ele já vai logo para os exercícios. Por isso que ele não aprende, por isso que ele desiste, né. É um processo. Estudar, revisar e exercitar. Legal? Então, você, de tanto, né, revisar, de tanto praticar, você acaba memorizando ali os macetes, né, as fórmulas, né, as técnicas de resolução. E isso faz você ganhar tempo na prova. Porque não tem só matemática financeira no concurso do Banco do Brasil. Então, com a segunda técnica, resumindo, você aprende os bisus. Você aprende a resolver as questões. E a terceira técnica é a cereja do bolo. É a prática, né, 2080. Lá no nosso curso do Banco do Brasil é assim, ó. 20% de teoria e 80% de exercício. Então, você seguindo aqui a tríade do método MPP, você vai chegar no seu maior objetivo, que é a sua aprovação. Família, agora sim. Você já sabe do nosso método. Agora vamos aplicar e aprender. Aqui, ó, aplicando e aprendendo com o método MPP. Vamos lá, sem quiri, quiri, corococó. Primeira questão na tela. Vamos lá, família. Primeira coisa que você vai fazer na questão é interpretar. Primeiro você interpreta, depois você resolve. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250 ou método das marcações. E a primeira técnica funciona assim, ó. Sublinhar para interpretar. Então, vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles, ó. Uma empresa comprou um ativo de 18 milhões em 2008, Buscando captar recursos devido a uma crise financeira que atravessava, a empresa estuda vender o ativo, que foi, né, o qual foi avaliado em 2018 por aproximadamente 36 milhões. Aí ele te deu aqui uma tabela, né, com algumas informações. Se o valor, deixa eu sair daqui porque está cobrindo ali a questão, Vamos lá. Se o valor de venda foi igual ao avaliado, o valor mais próximo da taxa anual de retorno proporcionada por esse investimento, considerando o sistema de capitalização composta, é... Então, vamos lá. Ele já falou qual é o sistema para a gente, né? Então, analisando aqui a questão, ficou muito claro para a gente que é uma questão de juros compostos. É uma questão de juros compostos. Capitalização composta, né? É uma questão de juros compostos. E o que ele está querendo, né, nessa questão? Ele está querendo o valor da taxa. Ele está querendo saber o valor da taxa. Então, eu já interpretei. Eu já sei o assunto e já sei o que a questão está pedindo. Primeira etapa, ok. Qual é a próxima etapa? Resolver. Para resolver, entra em cena a segunda técnica. Qual é o nome da segunda técnica? Técnica R. É assim que funciona no nosso curso. Então, de tanto você estudar, revisar e exercitar, você já sabe o que tem que fazer. Então, para resolver essa questão, eu tenho que usar a fórmula. Então, sempre que ele pedir a taxa, você vai usar a fórmula, a fórmula dos juros compostos. Legal? E qual é a fórmula dos juros compostos, Marcão? Essa daqui, montante é igual ao capital vezes o fator elevado ao tempo. Ah, Marcão, o tio Euclides fez diferente. Lá no curso tal, ele está usando outra fórmula. Cara, sai das trevas, vem comigo. Tá legal? Essa aqui é a fórmula do método MPP e é a fórmula que vai te aprovar. É a maneira mais fácil de você memorizar isso daí. É só você comparar as fórmulas. A minha é mais bonitinha, então se liga na parada. Então, montante é igual ao capital vezes o fator elevado ao tempo. É a mesma coisa que a outra, só que aqui eu arrumei ela de uma forma diferente, de uma forma mais agradável. Vamos dizer assim. Beleza? Tudo lindo? Agora, vamos lá. A gente vai usar aqui a fórmula. Montante. Qual é o valor do montante? Trinta e seis mil. Trinta e seis milhões, né? Que é o valor que ele quer ganhar. Isso é igual ao capital. Qual é o valor do capital? Dezoito mil. Dezoito mil, mole. Dezoito milhões. Vezes o fator elevado ao tempo. Então, fala aí para o tio Marcos. Qual seria o tempo? Ficou de 2008. De 2008. Até 2018. Então, quanto tempo durou esse ativo aí? Né? 2008 a 2018. Coloca aí para mim no bate-papo. 2008 a 2018, marcando dez anos. Então, vai ser f elevado a dez. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é cortar esses zeros, ó. Pou. Pou. Organizando aqui a bagunça, vai ficar 36 é igual a 18 vezes f elevado a 10. Então, f elevado a 10 é igual a 36 dividido por 18. Isso aí vai dar o seguinte, ó. F vai ser igual a raiz décima de 2. Legal? Porque 36 dividido por 18 é 2. Então, seria isso daqui. Aí, vamos lá. Como é que a gente vai sair disso aqui? Aí, você tem que ser malandro. Matemática básica. Radiciação. Isso daqui, ó. É a mesma coisa que 2 elevado a 1 sobre 10. Aí, família, acabou. É só olhar aqui na tabelinha. Vamos interpretar aqui a tabela. O que significa essa informação aqui na primeira linha? Ó. X, né? Valendo 0,1. 2 elevado a x vai ser igual a 1.072. Ou seja, 2 elevado a 0,1 é igual a 1.072. Então, ele está falando para mim o seguinte, ó. Que 2 elevado a 0,1, que é a mesma coisa que 2 elevado a 1 sobre 10, é igual a 1.072. O que ele está falando para mim aqui na segunda linha? Que 2 elevado a 0,2, que é a mesma coisa que 2 elevado a 2 sobre 10, é igual a 1.149. E assim sucessivamente. Só que eu estou precisando disso aqui, ó. Ó. É disso aqui que eu estou precisando. Então, eu já sei quanto vale o fator. O fator... O fator... Vale 1,072. Só que eu não quero o fator, eu quero a taxa. A taxa é o fator menos 1. Então, vai ser 1,072 menos 1, que é 0,072, que é a mesma coisa que 7,2%. Legal? Então, olhando ali, gabarito, letra, bravo. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Beleza? Então, família, se ele te deu a tabela, você vai usar a tabela. Agora, você tem que saber interpretar. Legal? Você tem que saber ali interpretar a questão. Legal? E chega o momento da matemática financeira que ela vira matemática básica. Olha a malcriação. Tem que estar em dia com a matemática básica. Senão, lágrimas vão rolar. Caixa d'água na cabeça. Por isso que no nosso curso do Banco do Brasil, nós colocamos de cara para você um curso de nivelamento. Para você relembrar toda essa matemática básica. Porque se você não sabe, cara, se você não lembra, você vai travar. Vai chegar uma hora que você vai travar. Legal? Então, vamos lá. Passamos agora para a próxima questão. E o método é o mesmo, né? Primeira coisa que você vai fazer. Interpretar. Então, vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 2,50 neles. Essa daí caiu no Banco do Brasil. Um banco fez um empréstimo de R$ 10 mil a um cliente por um prazo de um mês, cobrando o valor de R$ 100 a título de juros. Qual a taxa de juros que o banco cobrou do cliente? Vamos lá. Vamos lá. Essa questão aqui, vários alunos erraram. Menos aluno MPP. Aluno MPP não erra isso daí, não. Tá? Vamos lá. Primeira coisa. É juros simples ou juros compostos, Marcão? Nesse caso aqui, tanto faz. Por quê? Para um período igual a 1, o juros simples é igual aos juros compostos. Por isso que ele não falou nada. Tá? Então, para o período igual a 1, tanto faz. Por quê? O juros simples é igual aos juros compostos. Nesse caso aqui, obviamente, eu vou usar o juros simples, que é mais fácil. Se eu tenho a opção de escolher, com certeza eu vou escolher o juros simples. Então, eu já sei que a questão é de juros simples e ele está pedindo o quê? A taxa de juros. Então, é uma questão de juros simples, onde ele está querendo saber o valor da taxa, da taxa de juros. Então, já interpretei a questão. Qual é o próximo passo? Resolver. O que eu falei para você? Ele está querendo saber da taxa, não é isso? Então, se ele quer a taxa, tem que usar a fórmula. Sempre que ele pedir a taxa, tanto faz se é o juros simples ou composto. Tem que usar a fórmula. Só que agora, obviamente, eu vou usar a fórmula dos juros simples. Não é isso? Então, qual é a fórmula dos juros simples? CIT sobre 100. Aí, é só substituir. Goiabado. Juros. Qual foi o valor dos juros cobrados? 100. É igual ao capital, 10 mil, vezes a taxa, que eu não sei, vezes o tempo, que é um mês, dividido por 100. Sem trocar muita ideia, eu vou passar o facão aqui. Pou, 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 pou. Agora, como é que ficou aqui a bagunça? Vai ficar 100 é igual a 100 vezes i. i vai ser igual a 100 dividido por 100 e i vai ser igual a 1%. 1% o quê? Ao mês. 1% ao mês. Aí, é onde o aluno errou. De novo, a matemática básica. E o conceito. Você pode representar a taxa de três maneiras. Forma percentual, forma fracionária ou forma decimal. Então, 1% forma centesimal seria dessa maneira que a gente achou. Forma fracionária seria 1% é a mesma coisa que 1 sobre 100 ao mês. E também a forma decimal que 1 sobre 100 se você dividir é a mesma coisa que 0,01 ao mês. Então, essas três maneiras estariam corretas. só que o aluno vai lá e marca a letra C. Vários marcaram a letra C falando que o gabarito está errado. Só que aqui na letra C é 1% ao ano. O gabarito correto seria a letra A. 0,01 ao mês que é a mesma coisa que 1%. as três formas estariam corretas. Então, cuidado com esses detalhes. Legal? Cuidado com esses detalhes. Porque isso aí pode te atrapalhar na hora da prova. Mas com o método MPP, lá no nosso curso, você seguindo lá o método, você vai desenrolar isso daí. como a nossa aluna Cátia. Por isso que nós falamos que é do zero ao gabarito. Olha o que aconteceu aí com a Cátia. Eu saí do zero para mais de 80% de acertos em menos de seis meses e passei em três concursos. Então, isso pode acontecer com você? Pode. Para isso acontecer, cara, matricule-se. A palavra-chave é essa. Matricule-se no nosso curso específico. Olha o que nós oferecemos nesse curso para você. Deixa eu sair daqui. A aula ainda não acabou, não vai embora. Mas chegou a hora de eu falar do curso. Oferecemos um curso de matemática básica, que é o curso de nivelamento. Um curso completo de matemática, raciocínio lógico e o mais legal, suporte e tira dúvida do aluno. Toda aula tem um suporte, para você tirar a sua dúvida. E sete bônus. Olha que lindo. Bônus 1. Você vai levar um curso completo de matemática financeira para o cargo de agente comercial. Bônus 2. Um curso completo de probabilidade estatística para o cargo de agente de tecnologia. Bônus 3. Um cronograma do zero ao gabarito, em nove semanas, para o cargo de agente comercial. 4. Já seria o cronograma para o cargo de agente de tecnologia, também em nove semanas. Bônus 5. Um e-book com questões comentadas, um PDF em PDF. Bônus 6. Um centro de treinamento de provas, obviamente, da Banca Sisguirã Rio. E o bônus 7, mais seis meses de acesso, totalizando um ano de acesso ilimitado. Então, a continha aqui é de padaria. Se somarmos tudo, seu curso sairia por mais de 2 mil. Mas hoje, você está levando tudo isso por 12 de 30 e 72. Está legal? Mas eu tenho aqui uma novidade, uma surpresa. Se você está interessado em comprar o curso, compre esse curso no dia 29 do 12 de 2022, a próxima quinta-feira. É isso aí. Porque quinta-feira é o dia do aniversário MPP. E vamos te dar um presente. O aniversário é nosso, mas quem ganha é você. Está legal? Vai rolar uma promoção para todos os cursos do site no nosso aniversário. Então, o que eu estou querendo dizer para você? A gente vai melhorar ainda mais essa condição para você. Então, deixa para comprar na quinta-feira, dia 29. Está legal? Ah, Marcão, só posso comprar no dia 30. Aí não vai rolar. É apenas no dia 29. É no dia do nosso aniversário. E a quantidade de cupons são limitadas. Então, entre para o grupo do aniversário. É o grupo da Black Friday do aniversário MPP. quem ganha o presente é você. É você que vai ganhar o presente. Então, quer melhorar ainda mais essa condição? Deixa para comprar quinta-feira. Está legal? Entra aí no grupo. O Júnior está colocando aí o grupo. Também está aqui na descrição do vídeo. Mas ele está colocando aí o link no grupo. Entre, porque quinta-feira a gente vai soltar lá o cupom e, cara, com certeza vai melhorar ainda mais esse valor para você. Já está um valor bem bacana. Quinta-feira vai melhorar mais ainda. Legal? Então, é isso aí. Entra no grupo. E qualquer dúvida, entre em contato com o Júnior através do número do WhatsApp dele. Beleza? Tudo lindo? Então, partiu. Vamos lá. Próxima questão na tela. Cuchilou Caximbucar. Sublinhar para interpretar. Método R$2,50 neles. Um banco ofereceu a um cliente um financiamento de R$120 mil. No sistema SAC, a taxa é de 10% ao mês que será paga em quatro prestações mensais. Sendo a primeira de R$42 mil. A tabela é apresentada. Quais os valores aproximados que serão pagos pelo cliente a título de juros e prestação ao final do terceiro mês? Então, vamos lá. Ele quer saber os juros e a prestação. Juros e a prestação no terceiro mês. Já pintei ali. Então, vamos lá. Analisando aqui, é uma questão sobre tabela SAC. Para resolver, tem um bizu. Existe uma receita de bolo. Você tem que seguir uma receitinha de bolo. Primeira coisa que você vai fazer aqui na tabela é descobrir o valor da amortização. Porque no sistema SAC, as amortizações são constantes. E para saber o valor, basta você pegar o valor da dívida, o valor do financiamento, que no caso é R$ 120 mil, e dividir pelo número de prestações. Então, o valor da amortização seria de R$ 30 mil. se você sabe a amortização, tem como você atualizar o saldo do devedor. Porque saldo do devedor atual é o saldo do devedor anterior menos a amortização. Tá? Ah, Marcão, não é menos a prestação? Aí é o inimigo querendo entrar na tua mente, está possuído pelo cara da banca. Ah, Marcão, por quê, cara? Porque Deus quis, cara. tira os porquês da tua vida, tu quer passar na prova. Tá? O inimigo vai querer entrar na tua... Pô, é menos a prestação? Não. É menos a amortização. Tá legal? Porque a prestação ela é composta pelos juros e pela amortização. Então, na hora que você vai abater, você vai abater só da amortização, não dos juros. Legal? Então, vai ficar aqui, R$ 120 mil menos R$ 30 mil. Isso daqui vai dar R$ 90 mil. Aí, você vai abatendo. Vou atualizar o saldo. R$ 90 mil menos R$ 30 mil. Vai dar R$ 60 mil. Só que eu vou parar aqui. Por quê? Porque eu não estou querendo saber os juros pagos na terceira prestação. Os juros pagos é em cima do saldo anterior. Devedor. Então, os juros, como é que eu calculo? Como é que eu faço o cálculo dos juros? Juros é saldo devedor vezes a taxa. Então, é o saldo devedor anterior. Qual é o saldo devedor anterior? R$ 60 mil. Qual é o valor da taxa? R$ 10%. Então, é só eu pegar 10% de R$ 60 mil. 10% de R$ 60 mil vai dar R$ 6 mil. Então, eu já sei que ele pagou R$ 6 mil de juros. E a prestação? Ele também quer saber a prestação. É a amortização mais os juros. Ou seja, R$ 30 mil mais R$ 6 mil. que vai dar R$ 36 mil. Marcão, não acredita. Pode acreditar. Olhando ali as opções, gabarito, letra D. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Então, família, se você quer aprender mais macetes iguais a esse que funcionam sempre, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Tá legal? E, como eu falei, dia 29 do 12, quinta-feira, vai rolar uma condição melhor ainda no nosso aniversário. É o aniversário de 8 anos do Matemática para Passar. E quem ganha é você. Você que vai ganhar o presente. Legal? Entre aí para o grupo. Garanta aí o seu cupom porque é limitado. A quantidade de cupons são limitados. E, cara, tá com você. para fazer um 2023 diferente. É com você agora. A oportunidade está aí. Beleza? E lembre-se que o estudo é isso aí. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista e não desista. Matemática é o quê? Para Passar. Valeu, família. Tamo junto. Um abraço.